Hoje tá fazendo oito anos que a minha Maia sumiu, mas eu nunca, nunca vou parar de procurar por ela. Nunca, nunca parei e nunca vou parar. Todo ano eu renovo esse cartaz, minha Maia desaparecida no dia 22 de setembro de 2012, naquele temporal maldito e nunca mais eu tive notícias dela. Isso me mata porque eu não sei se a minha Maia, o que aconteceu com ela, mas eu quero pensar que ela tá viva e que eu vou encontrar. Um dia eu acho a minha princesinha, será o que ela passou esse tempo todo longe de mim, né? Maia desaparecida, perdida em 22 de setembro de 2012, 13 anos. Hoje a minha Maia deve estar com 13 anos, ela deve estar tão linda e deve sentir tanta falta de mim, que a gente era tão grudada. E eu sempre prometi que eu ia proteger a minha filha e eu nunca vou me perdoar porque eu não consegui proteger a minha princesinha, eu não consegui. Mas eu vou encontrar a Maia e eu vou proteger ela pro resto da vida dela. Ela tá me esperando em algum lugar, eu tenho certeza que eu vou achar, eu nunca vou parar de procurar. Eu já sei, seu nome vai ser baixinha, baixinha, ser emprestável, baixinha. Mas eu faço tudo o que você manda. É isso aí, tem que fazer tudo o que eu mando. Ó, tem uma coisa pra você, ó, você vai gostar. Cadê? Aqui. Pra mim? É, pra você. Comer? Você é uma besta baixinha. Nesses anos todo comigo você não aprendeu ainda pra vender no sinal pros moços. Mas não tá mais vendendo. Quem não tá vendendo, vende tudo, até o final do dia quero ver um biscoito aqui, mas não é comido não, é vendido. Eu só queria ter uma vida normal, ir pra escola, ter uma mãe. Você tem um pai. Eu queria estudar. Estudar pra quê? Eu também queria estudar, queria ser jornalista e ir aqui, eu tô aqui. Mas eu ainda sou pequena, eu queria ter um futuro melhor. Eu também queria ter um futuro. E agora eu defendo você vender esses biscoitos pra gente comer, encher a pança. Tá. Vai lá pro sinal, ó, vende tudinho, nada de comer, hein. Tá, nenhum. Nenhum. Mas eu já tô sem comer há dias. Tem que vender pra gente poder almoçar um rango, uma sustança. Isso aqui não sustenta ninguém, só pra esses riquinhos. Tá bom. Ó, vende os biscoitinho, sem comer, e traz a grana pra gente almoçar lá no bar. Tá bom. Isso aí, vai lá, vai lá. Increstável. Quanto eu vendo por isso? Ai, cê burra mesmo, né? Ué. Dez real cada um. Mas, dez reais? Dez real, é isso aí. É aquela nota vermelha, né? Fala dez, eles te dão dez. Não tem que saber... Dez. Fala assim, é dez, tio. É dez. Se chorar muito, fala... Eu faço pra você por cinco, tio. Eu faço pra você por dez. Não. Eu faço pra você por cinco. Primeiro tu fala dez. Dez ser burra. Mas cinco vai vender mais rápido. Melhor falar dois, né? Que aí a gente vende tudo. Dez ser burra, é dez. E se eu falar um? Aí a gente vai vender tudo rápido. Aí a gente não vai conseguir comer a nada. Dez ser burra. Vai lá e faz o que eu tô mandando, hein? Senão você já sabe, né? O quê? O Luiz bate. Vamos lá. Oi. Maxinha, cadê a grana dos biscoitos? Vendeu tudo, né? É, aqui. Vendeu tudo. Cadê os biscoitos? Um moleque roubou de mim. Roubou, pegou tudo. A caixa. E essa boca aqui suja de biscoito? O que que é isso? Nada, não, nada, não. É poeira. Cadê a grana, baixinha? É, um moleque vendeu, pegou de mim, roubou. Perdeu. Você não tá me enrolando não, hein, baixinha? Não. O que que é isso aqui, baixinha? Ah, é. Você tá me escondendo as coisas. Eu achei o celular na rua. Deu pra roubar agora, baixinha? Não, eu não roubei, eu achei na rua. Passa pra cá. Se quiser valer uma grana, hein? É. Perdeu, vai deixar. Perdeu. Sempre que você vai no celular, a gente vai vender? Vai vir polícia aqui, vai me perguntar de quem é e vão me prender. Eu estava na rua, achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Esse porra, baixinha, cadê o dinheiro do biscoito que a gente ia comer? Ele roubou, eu juro. Que moleque, da onde? Na rua. Mostra lá que vão pegar esse moleque. Acho que já foi embora, é de outra região, deixa pra lá. Deixa pra lá não, Luiz Bate. Deixa eu achar esse moleque, só que tu não vai ver o que eu vou fazer com esse moleque. e ficar pegando os biscoitos da minha menina. Deixa eu... Mas sumiu, não era ninguém. Não, vamos lá, vamos pegar esse moleque. Vamos lá, você vai encostar, baixinha. Nossa, tem um fone aqui, você não mora. Eu tô com fome. Eu também tô com fome. Cadê o dinheiro da nossa comida, do biscoito que você deixou a te roubar? Eu já falei, roubaram. Tu não aprende nada, hein, menina. Desculpa. Se eu achasse aquele menino, tu já sabe, né? Luiz Bate. É. Ai, mas eu tô com muita fome. Olha o que eu achei aqui nesse negócio aqui. Desa... Lê pra mim. Desaparecida. Maia. Maia? Maia. É estranho. Treze anos. Parece contigo, é tua força aqui, ó. Mas essa garotinha tem treze anos? Ela é muito pequena pra treze anos. Ela parece ter um... Por quê? Como ela tem treze anos? Em 2012, sua anta. E por que a mãe dela não colocou uma foto dela de agora? Porque ela perdeu. É igualzinha a você. Perdeu o quê? Quando ela era mais baixinha ainda. Aqui. Eu lembro. Igualzinha a você. Não parece. Deixa eu ver aqui. Eu nem tenho esse vestido bonito. Lugar de riquinho. Que essa moça mora que tá procurando a menininha. Tive uma ideia. O quê? Você vai comprar um vestido igual pra mim? Você burra. Ó. Essa menina tá desaparecida. Mora num lugar de riquinho. Você vai lá. Você fala que é a Maia. Desaparecida. Mas eu não sou. Mas você fala, sua burra. Por quê? Você fala... Pra comer. É lugar de riquinho. Você come. Mas eu falo pra ela que eu não sou a filha? Você fala que é a Maia. Desaparecida. Tá. E o quê que isso tem a ver? Aí tu pede comida. Tu fala, eu sou a Maia. Desaparecida. Não é acreditar? A garota da foto é pequena. Ai, meu Deus. Eu já te falei que ela tá grande agora. Aí, você fala, eu sou a Maia. Desaparecida. Pede comida. E faz pra mim. E eu tenho 13 anos? Deve ter. A tua altura. Ela não tá tão baixinha assim. Entendeu? Entendi. Aí depois a gente conversa. Depois a gente vê se a moça cair. Tu enrola ela. E a gente arruma o almoço de hoje, pelo menos. E aí eu fico lá? Não. Você traz a comida pra mim. Tá. Também tô com fome. Eu tô mais. Até eu vender essa porcaria aqui. Bom, vambora. Vambora. Casa. Acho que é aquela lá. Uh. Aqui não é uma casa. É uma mansão. É. Quase um castelo, né? É. Aí, tu bate lá. Tu fala, eu sou a Maia. Tá. Tá bom? Só isso? Aí a moça vai te chamar pra entrar. Tu fala, eu sou a Maia. Maia. Tá bom, tá bom. Aí eu vou? Aí tu enrola lá de ceburra. Aí tu pede comida. Tá. Tu fala, tô com fome. Tá, tchau. Aí tu sai pedir comida, né? Tá. O interfone tá tocando, Francisca. Atende. Tá escutando, Francisca? Atende o interfone. Dona Maria. Oi. É a tal de Maia aqui que quer falar com a senhora. Menina, Maia. Que brincadeira é essa? Não sei. Tá falando que é a menina. Maia, 13 anos. Sua filha. Olha, você não brinca comigo assim, não. Manda entrar. Tá, entra, menina. Pode entrar.